e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro estamos nós na continuidade desta obra maravilhosa de André Luiz Agenda Cristã psicografada por Francisco Cândido Xavier hoje iniciaremos a lição 25 suba mais alto não lhe fira a calúnia viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador e a gente muitas vezes fica muito tempo preocupado com que o outro está falando de nós e nesse efeito detetive em que a gente vai procurando né e vai vendo está querendo saber e fica nessa dificuldade toda a gente acaba perdendo tempo perdendo tempo porque assim queridos a gente não tem controle na cabeça de ninguém e a dificuldade grande de, às vezes, nossa, tentar querer controlar o outro. A gente não tem esse poder de controle. Mas a gente tem o poder, como ele diz, de viver de modo que aquela mentira seja vista como mentira mesmo. O tempo vai mostrar. E se não é o tempo, enquanto estamos encarnados, pode ser aquele tempo que a gente está desencarnado, em que a verdade aparece, a gente fala assim, e é o Livro dos Espíritos. Ele vem nos explicando sobre a questão de inimizade. E ele fala que, muitas vezes, quando a gente chega ao plano espiritual e olha aquelas confusões, aquelas distorções que a gente teve enquanto vivia, eles falam que é como se fosse a briga de dois colegiais. E, às vezes, não acontece isso. A gente encontra o coleguinha de escola em que a gente brigou porque a gente queria o lápis amarelo, e o coleguinha aqui de lápis amarelo. A gente queria pular amarelinha na frente do companheiro que queria. A gente queria, na brincadeira de roda, ser aquele personagem, o colega não foi, e ele diz assim, agora estou brigada com você. Mas, depois que passa o tempo e a gente cresce, e a gente amadurece, a gente vê que não valeu a pena. Aquilo ali foi uma coisa tão bobinha, tão infantil, que não valeu a pena a gente ficar parado, analisando essas questões. Então, é isso, gente. Se a calúnia veio, o problema é de quem falou, é de quem viu. E se é calúnia, é sinal que não é verdadeiro. Então, vamos viver de uma forma digna, para que as coisas se esclarecem. Se não esclarecer, o problema não é nosso. Será nosso problema quando nós formos os autores do mal. Mas, no momento em que a gente é simplesmente vítima, aquilo não é nada. E aí ele fala, no segundo momento, não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Então, o que é a perturbação? É a conturbação de um ambiente, é a conturbação de uma mente, e a conturbação, a desorganização, gera uma grande perda de tempo. Vamos perceber, por exemplo, um espaço mal arrumado. Quanto tempo a criatura fica para procurar, por exemplo, um documento, para procurar uma chave, porque está tudo misturado, está tudo desorganizado. Então, assim, a perturbação é uma desordem. Uma desordem pode ser mental, pode ser emocional, pode ser material, pode ser espiritual. Então, se a gente começar a gastar muito tempo com a perturbação, a gente vai perder o foco. lembram lá na obra Os Mensageiros, em que uma senhorinha, uma senhora idosa, ela vai ser recolhida para ser atendida, e ela fala dos demônios, ela fala dos escravos, e ela fala que ela deixou missas para serem pagas, mas sofreu muito por causa dos demônios, por causa dos escravos, e fala do padre, e André Luiz vai dando conversa a ela. Até que chega o irmão Clarencio e fala assim, André, não vale a pena você perder tempo nessa conversa. E aí ela fala assim, a senhora quer, o senhor quer dizer que eu estou louca? Ele fala assim, não, a irmã está muito cansada, e precisa descansar. Ela fala, é, realmente se descansar, porque não imagina os demônios. E já ia começar aquela conversa novamente. É a fala da perturbação, que faz com que a criatura se atrase. Não é que se cultiva indiferença, não, mas é cultivar o tempo certo na medida exata. Por quê? Ele fala, siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida. Porque os perturbadores são inumeráveis. E aí eu tenho que pensar, qual é o objetivo superior da vida? É o progresso, é a elevação, é a expiação de nossas faltas, é a melhoria progressiva da humanidade, é a gente caminhar junto e começar a progredir também. Se eu paro em função da perturbação, eu me perco. E vai chegar um momento que eu não sei nem quais são os objetivos, porque eu sei, teoricamente, esses objetivos que eu falei superiores da vida. A gente aprende da doutrina, não é? Expiação, melhoria progressiva da humanidade, progresso, encontro da felicidade, com o ajuste da lei de Deus, eu sei disso. Mas, mas, será que nesse momento, a gente pode até fazer um exercíciozinho, eu estou concentrada nos objetivos superiores da minha vida, da minha existência? Eu estou pensando nisso? E aí eu tenho que pensar, quais são os objetivos da minha vida? Eles são realmente superiores? Está valendo a pena este tempo que eu estou despendendo agora, dentro da minha reencarnação? Se eu desencarnar hoje ou amanhã, como é que fica a minha cabeça em termos dos meus focos, dos meus objetivos? É isso, gente, que a gente pode suavizar um tanto, não dando tanta trela, nem gastando tanto tempo com o mal, com a perturbação, porque haverá sempre as tais situações que às vezes são até engendradas por encarnados e por desencarnados. E se nós pararmos ali, a gente vai paralisar mesmo, não vai valer a pena, não é? É perda de tempo, de energia. E ele continua a falar, não lhe doa a acusação indébita. E o que é a acusação indébita? É a acusação indevida. É a, vamos dizer assim, a avaliação muitas vezes interesseira e muitas vezes maledicente e muitas vezes até ingênua. A criatura vê por uma face só e ela acusa, ela acusa pela própria ignorância da situação. A pessoa vê um fato só por um ângulo, ela não sabe da história e ela acusa. Ela acusa. E aí a gente fica assim, puxa, mas a minha intenção foi tão boa, eu procurei fazer tudo tão direitinho. Ah, dói. E aí ele está falando assim, vai ter uma dor, vai ter um choquinho, mas que isso não crie grande espaço em nossas almas. E ele diz, você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Olha que interessante. Então, ao invés de eu ficar tentando esclarecer os acusadores ou fazendo um outro grupo para encontro dos acusadores, a gente pode fazer muita coisa boa e essa coisa boa, o bem, ele vai dissolver, ele vai dar leveza. aquela questão maledicente, aquela questão má, o bem vai falar da realidade, vai esclarecer a realidade. E aí ele continua dizendo, não se incomode pela desconfiança descabida. E quando faz desconfiança descabida, a gente não pode esquecer a história da dona Aparecida. Dona Aparecida, lá do hospital, do Pênfigo, o hospital do fogo selvagem, foi aquela companheira que trabalhando na área de saúde, ela se compadeceu com a dificuldade de tratamento, de atendimento aos irmãos portadores do Pênfigo, que é chamado de fogo selvagem. E ela, então, começa a levar para a sua casa e começa ali a fazer o tratamento dentro do possível. Só que foram aumentando o número dos pacientes e aí não dava mais pacientes em sua casa. Então, ela, espírita, começa lá a sua campanha para construir um hospital. E a campanha vai caminhando, vai caminhando, de vento em popa. Eu lembro que a gente aqui no Rio até mandava aquele saquinho de leite, o leite vinha em saquinhos e nós abríamos, lavávamos, higienizávamos e juntávamos uma quantidade muito grande até nas instituições para se mandar para lá para ajudar. Ali eram feitos forros, como se fossem tapetes, né, para auxiliar aqueles companheiros, já que as feridas eram muito sérias, muito grandes mesmo. Então, e ela foi no trabalho, foi no trabalho, trabalhou, trabalhou, até que chegou um momento em que ela foi lá conversar com Chico Xavier. E ela falou assim, ah, Chico, eu vou parar. Eu vou parar porque o povo está falando muito. Imagina, Chico, o povo está falando que eu estou roubando. Você não acha que eu devo parar essa tarefa? Ah, é muito trabalho para muita compreensão. E aí, Chico falou assim, para não, para não, aparecida. Sabe por quê? Se você parar, o povo vai falar assim, está vendo? Roubou tanto que agora não quer nem mais fazer nada. E ela sorriu com essa nota assim, humorística, mais séria do Chico e continuou sempre até a conclusão, né, do trabalho, até o finalzinho dos seus dias, naquela dedicação àqueles companheiros tão necessitados. Então, gente, assim, esses planos valiosos podem ser feitos. E aí, diante da acusação, a criatura apresenta o trabalho. Eu estou lembrando de uma companheira muito querida do movimento espírita, de casa espírita. e aí, naquele dia, ela estava lá no trabalho, vocês sabem como é que crianças e jovens são, né? E a sua filha chega e fala assim, mãe, fulana estava falando mal da senhora. E aí, ela falou para a filha assim, fulana, aonde é que estava a pessoa que está falando mal? Ela estava lá, ali fora, falando tudo isso, tá bom. E onde é que eu estava? Onde é que sua mãe estava? Ah, mãe, a senhora estava trabalhando, assim, é só isso que eu quero que você pense. E isso, gente, eu ouvia muitos e muitos anos, eu participei desse momento e ficou gravado na minha vida. Observa, o que a criatura falou passou, diluiu, mas o trabalho que essa companheira fez ficou marcada porque foi de ajuda para uma multidão. Então, é isso que ele fala, são esses planos valiosos. O acusador a única coisa que ele tem muitas vezes é o olhar maledicente e a língua ferina. Mas, o bem que se faz é a grande resposta. Então, o desconfiado, ele vai desconfiar de tudo, a gente até brinca, Desconfia da própria sombra. São pessoas que não acreditam, não acreditam no bem, não acreditam na beleza, não acreditam na verdade, sempre estão de pé atrás com todo mundo. e aí a gente até pensa que essas individualidades, esses espíritos, eles já são infelizes por si mesmos. Que coisa triste você não acreditar nas pessoas, não é? Que coisa triste você não ter um coração amigo a quem você possa desabafar, abrir, falar com liberdade. É muito triste isso. E o desconfiado, ele não acredita em ninguém, em ninguém mesmo. Então, em função disso, o que ele vai lançar sempre? Desconfiança no ambiente que está junto às pessoas com quem vive e com quem convive. E aí ele diz, em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Em qualquer lugar, gente. Então, realizar o bem, ser um promotor da paz, da luz, da verdade, da compreensão, todos nós poderemos sê-lo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E é essa boa consciência que vai dar a tranquilidade, a tranquilidade do dever cumprido. Então, o outro vai falar do ângulo que ele vê, conforme ele sabe, conforme ele pode, com o tempo que ele tem. E a criatura, com a consciência do serviço honesto, ela vai empregar o tempo dela na produção o quê? Da boa obra. Da boa obra. E a cada momento a consciência vai ficar mais iluminada. A criatura vai viver com mais paz, com mais beleza, brilhando a luz, conforme Jesus falou, brilha a vossa luz, essa luz da consciência. E aí, continua André Luiz, não desanime em razão da crítica. E esse fato da nossa querida Aparecida, da dona Aparecida, lá de Uberaba. E também, esse fato da companheira, foi muito interessante, porque ela não desanimou. Ela continuou trabalhando, foi alguém que ele trabalhou durante muitos anos, muitos anos mesmo, e realizando aquilo que ela podia, que fazia, a cada momento estudando mais, a cada momento esforçando mais, com muita competência. então o trabalho fica. Então ele coloca aqui, não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Por quê? Censurar é fácil, aliás, destruir é muito fácil. Vocês já viram um prédio em demolição? Agora não precisa nem ser de um dia para outro, você pode passar num determinado momento, o prédio está em pé. daqui a pouco com o avanço das técnicas de demolição, daqui a pouco é só pó. Destruiu. Agora, para remover o entulho é um trabalho muito grande. Se chover, e o trabalho será maior. Então, vamos olhar a censura como se fosse aquela dinamite que a gente coloca para demolir uma obra, e muitas vezes para demolir uma criatura. Agora, a realização elevada é obra de poucos. Para construir alguma coisa, para edificar o bem, para, assim, alicerçar uma virtude, é tanto trabalho, é tanto esforço, é tanta renúncia, é tanta dedicação, é tanto foco, é tanto planejamento, é tanto querer bem, é tanta absorção de amor, de fraternidade, de pacificação, que muitos desistem. Então, construir esse melhor é obra de poucos. Por isso, eu até falo, muitas vezes, nas nossas casas espíritas, o respeito aos fundadores. que, por mais que a gente faça, trabalhe, elabore, mas nenhum de nós faz, né, ou fez tanto quanto aqueles que abriram as portas da casa, que são os fundadores. A gente, gente, vai à casa, eu lembro de uma que passou, posso até falar, né, Deus, juiz de verdade, é uma casa que era no encantado e eles até chegarem à sede própria, eles passaram por 20 e poucos aluguéis, que o aluguel aumentava, não dava e eles iam para outro local. Mas eles tinham a orientação espiritual que aquela casa deveria ser no encantado. E aí, eles contam que os fundadores eram pessoas tão simples, tão pobres, que eles apanhavam assim pregos, resto de material de construção para quando tivesse a casa fazer o terreno, a casa ser construída. E hoje temos lá a casa bonita, fazendo o seu trabalho, no segundo momento uma obra boa, com acessibilidade e tudo isso, mas assim sempre eu já fui aniversário da casa e eles sempre têm esse preito de gratidão para aqueles primeiros companheiros, para os companheiros da primeira hora. Nós também lembramos do Gepela lá em Bangu, cento e tantos anos, funcionando, 116, ou 117, funcionários, operários da fábrica Bangu que trabalhavam e aí o que acontece no dia de domingo, dia de sábado, domingo, era tempo de bater a laje, de fazer o trabalho, então as próprias mãos, edificando aquela casa, o companheirismo, as meninas, as senhoras, fazendo o almoço, tudo isso, para que a tarefa fosse. Então, gente, é obra de poucos, a criatura trabalha a semana toda, para dar o seu final de semana num trabalho braçal, é de poucos. Então, mas o que que levou esses companheiros? O bom ânimo, o bom ânimo, serem trabalhadores da obra de Jesus, saber que estavam contribuindo, é claro que muitos sofreram crítica através da própria família, já vai para lá de novo, o dia todo, fazendo trabalho. O que que você ganha com isso? Às vezes até reclamação, que conforto isso vai trazer para a família? Você não está sendo bobo? Tudo isso, mas na verdade, olha a realização elevada lá, não só, gente, a estrutura material, mas a estrutura fluídica. Quando eu vou a casa, eu gosto muito de ir num espaço que é o espaço memória que eles fizeram e tem retratos, tem os livros, né? Que vibração, meus queridos. Temos no nosso Leão Deni a mesma coisa, o trabalho daqueles companheiros, sabe? O esforço, a renúncia de não viajarem durante mais de dez anos para que a casa se estabelecesse, se formasse a estrutura espiritual e a material. Lembramos do querido Argeu, nosso querido Argeu, tio Argeu, seu Argeu, fazendo todos os bancos, manualmente, todo o trabalho de marcenaria, né? E a própria tribuna do CELD, a que está lá até hoje, feita por ele. Então, que coisa bonita, né? Muita gente poderia censurar, muita gente poderia falar, mas ora a realização, estando ali, com certeza servindo para todos nós como um grande exemplo de trabalho e perseverança. E ele continua dizendo, não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião por mais respeitável. Então, meus queridos, é essa adesão ao bem. Eu hoje li, até no marcador de livro, uma frase de Ramed, né? Que a gente, é uma grande loucura a gente tentar controlar o outro. E muitas vezes, pela nossa invigilância, a gente acaba permitindo que o outro controle o nosso movimento. E o outro nem sempre, por mais que amemos, é a posição de maior evolução, de maior equilíbrio, de maior elevação. E aí, a gente, gastando tempo com aquele tipo de comentário, com aquele tipo de movimentação, a gente acaba atrasando a nossa marcha e muitas vezes até não oferecendo ao outro motivos para que ele dê o passo seguinte. ele também ficar paralisado ali. Então, queridos, o título da lição é Suba Mais Alto. Eu sei que essas dores todas mexem com a gente, mexem com o nosso ânimo. Dói, a gente chora. A gente pode chorar, claro que pode chorar, mas logo após que a gente se veja como espírito imortal e a gente consiga pensar se isso vai passar. O que eu vou levar é o meu esforço de melhoria e de elevação. Eu hei de aproveitar todo o esforço dessa espiritualidade, todo esse amor de Deus que está fluindo, que está me nutrindo, para cada momento eu ser melhor. Eu sou cuidada e amada pelo Mestre Jesus e ele há de me fortalecer para eu sair vitoriosa deste momento, desta prova e minha vida. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.